Eu trinquei nove vértebras, quebrei oito costelas, perfurei o pulmão direito, trinquei esse ombro e luxei esse joelho. Você lembra? Como que você caiu, Sérgio? Você lembra? Você tropeçou e você... Quando eu canto panela velha, não me interessa se ela é coroa, eu vou na porta e faço. Canta aí, panela velha. Quando eu pus o pé panela velha, eu não tinha. Por causa da fumaça, aquela fumaça no palco. Essa maldita fumaça, palavra feia essa, mas como esse saco, eu não deixo pra fumaça no meu palco mais, porque eu não enxerguei onde estava e fui pra baixo. Eu demorei quatro horas pra entrar três degraus do ônibus pra ir pro hospital. Ninguém punha a mão em mim. É, porque não pode mexer, né? Imagina oito costelas quebradas e o pulmão perfurado. Me livre, dói pra caramba isso, hein? Eles fizeram uma... arriaram as suas poltronas, puseram um monte de cobertor pra ficar macio e aí eu deitei. Fui direto pro hospital, fiquei treze dias internado lá na UTI.